Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês as minhas leituras de janeiro. Vem comigo, vem! Eu sei que a gente já tá quase no final de fevereiro, mas eu estou querendo trazer esse vídeo, assim, mostrando as minhas leituras do mês anterior e não sempre fazendo resenhas pra vocês. Então, mesmo um pouquinho atrasado, eu resolvi trazer aqui pra vocês os quatro livros que eu li em janeiro. Eu leio mais ou menos um livro por semana mesmo, é mais ou menos o que eu consigo encaixar com as meus afazeres, né, normais do dia a dia. Então, é mais ou menos esse número de livros que vão vir nesses vídeos, tá bom? Alguns deles eu já fiz resenhas, tá aqui no canal, outros você vai ver só por aqui mesmo. O primeiro livro do ano foi Trono de Vidro e vocês sabem que desde a contar que eu já tô de olho na Sarah J. Maas, né, e gostando bastante do que ela escreve. Na verdade, eu nem tava, assim, querendo ler agora Trono de Vidro. Muitos livros, muito grande, né, mas eu ganhei de presente e foi ótimo porque eu adorei conhecer essa história. Esse primeiro livro eu achei ele um pouco devagarzinho, assim, introduzindo o universo, introduzindo os personagens e tal, mas mesmo assim eu já gostei muito da proposta, gostei muito do que eu vi aqui. Então eu tô bem empolgada pros outros livros. A meta é que eu leia um por mês durante 2021, vamos ver se eu consigo, né? E a única coisa que eu tenho aqui pra deixar registrado pra vocês sobre esse livro é que eu achei a protagonista, né, Celina, que fala o nome dela, eu acho, achei ela demais pro Dória, não gostei desse casal, tá? Eu acho que ela merecia alguém mais forte, mais poderoso e tal, combinaria melhor com ela. Mas vamos ver o que a Sarah J. Maas traz sobre isso nos próximos livros, porque eu sei que ela é louca de ficar trocando os casais, né, então nada está definitivo ainda. O segundo livro que eu li em janeiro foi A Família Mandible, foi o segundo livro que veio no Intrínsecus pra mim, e eu fiquei bem empolgada com a temática dele. Ele começa em 2029 com uma queda no valor do dólar, então os Estados Unidos entram numa recessão muito ferrada, muito grave, e todas as pessoas, principalmente as pessoas muito ricas, perdem todo o dinheiro e todas as suas posses. E aí a gente acompanha A Família Mandible, né, que é o nome do livro, e eles eram podres de rico e muito arrogantes e soberbos, e aí eles perdem tudo e eles precisam morar todos juntos numa casinha pequenininha de uma das pessoas da família que tinha menos dinheiro. E aí, gente, eles começam a passar por situações, assim, inimagináveis mesmo, tão ferradas, assim, tão humilhantes, que chegou um ponto que eu quase abandonei o livro por causa disso. Eu não sei se a intenção da autora era justamente que por a gente odiar, né, os personagens antes deles perderem o dinheiro, a gente ia adorar ver eles se ferrando, mas eu achei que passou a mão, sabe? Eram umas coisas realmente muito humilhantes e que eu não desejo pra nenhum, tipo, nenhum ser humano. Nem rico, nem pobre, nem nenhum ser humano. Então eu só não abandonei porque quando eu tava decidida a parar de ler o livro, ele deu um salto na história de alguns anos, eu não sei se foi 13, 17 anos, e aí sim a história começa a deslanchar de uma maneira que eu achei mais agradável. Inclusive, eu acho que seria muito mais legal focar em como que os Estados Unidos se reconstruiu após a recessão do que ficar muito ali martelando naquela recessão, eu achei que ficou um pouco laçante. Por isso, eu dei três estrelas pra esse livro. O terceiro livro que eu li nesse janeiro foi Nem o Tempo, da Estefânia Cedro. É um livro nacional, tá, gente? Então, assim, super indico, tá? Quando eu peguei pra ler, eu achei que era um romance tranquilinho, água com açúcar, né, um casalzinho que quer ficar junto. Tem alguns probleminhas pelo caminho, mas no final das contas ia estar tudo certo. Não é nada disso, tá? E eu fui muito pegar de surpresa, é que eu tava lendo, assim, lá por uns 30% da história, eu fiquei chocada, porque, tipo, o que aconteceu foi um negócio, assim, que eu jamais esperaria. Então é uma história que traz bastante mistério, traz tragédia, você chora, você ri, você fica feliz pelos personagens, então, assim, não é um romancinho água com açúcar, longe disso. É uma história muito bem construída e tal. Então eu super indico pra você que gosta de romance, mas que quer aquela coisinha más, sabe? Que quer, assim, mais do que só os dois casalhais, assim, né, 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 né. Uma coisa mais ampla, com mais história e mais conteúdo. Então eu super indico esse livro, eu adorei de paixão. E pra fechar janeiro, eu li o segundo livro da duologia, né, esse aqui é A Guerra Que Me Ensinou a Viver. E o primeiro livro eu li o ano passado, A Guerra Que Salvou a Minha Vida. E eu li o Gustavo, que me deu de presente, ele já tava, né, insistindo, né, achando que eu não ia ler, que eu não tinha gostado. Mas não é isso. A personagem principal, a Ada, era uma menina de 10 anos, e ela apostou por muita coisa difícil na vida dela, por muita coisa dolorosa mesmo. Traumas, assim, inimagináveis. Mas ela é um pouquinho chata. E, assim, nos traumas dela, e é complicado, porque o livro é narrado por ela. Então eu não consegui ficar tanto tempo dentro da cabeça da Ada, assim, sem, né, enlouquecer. Então eu não quis pegar ranço pela personagem, nem pela história, porque é maravilhosa. Então eu achei que seria saudável eu dar um espaço entre as duas histórias. E realmente foi muito bom no começo do livro. A Ada ainda tá, né, com alguns problemas com ela mesma e tal. E a gente vai vendo ela desenrolar isso ao longo do livro. E o livro é lindíssimo. Eu me emocionei pra caramba no final. Achei que ele encerrou a história dela de uma maneira muito bonita mesmo. Então eu gostei bastante. E eu fico muito feliz de ter ganhado de presente. Além dessa edição ser maravilhosa, eu talvez não teria conhecido essa história se eu não tivesse ganhado. Então foi, assim, sensacional. Bom, gente, essas foram as minhas quatro leituras de janeiro. E a sua, qual foi? Eu sei que você ainda lembra, porque eu sei que você anota. Deixem aqui embaixo pra mim, tá bom? Porque, assim, às vezes vocês indicam algum livro que eu não conheço, e aí eu coloco na minha TBR. E aí vocês me indicam livros também, e não só eu indico pra vocês. É muito bacana. Tanto que o Gustavo me indica vários livros. E eu já falo dele aqui muitas vezes pra vocês por causa disso. Livros que eu nem pensei em ler. E ele falou, você vai gostar, confia. E realmente são livros maravilhosos. Então me indiquem livros, porque esse ano, vocês perceberam pela minha leitura de janeiro, né? Tem romance, tem fantasia, tem Segunda Guerra Mundial, tem distopia. Então, assim, eu quero ler de tudo um pouco. Quero ler Infanto Juvenil, quero ler livro de adulto, quero ler clássico. Quero ler tudo, tudo, tudo. Que é pra diversificar bastante as minhas leituras. E então, pra isso eu conto com vocês. Porque se eu ler só aquilo que eu quero, vou ficar mais do mesmo. Não, eu quero inovar, eu quero ter leituras diferentes. Eu quero gostar de outras coisas também, conhecer outras coisas. Então, me indiquem livros. Certo, gente? Não esquece de voltar aqui no próximo vídeo, tá bom? E entrar no nosso canal do Telegram. O link tá aqui embaixo, no box de informações. Tá bom, galera? Se inscreve no canal e dá aquele joinha também. Beijo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho